Já falamos muito, né? Então vou chamar ela. Roberta Sá, vem cantar! Todo santo dia ela ia Ela ia lá me chamar Pra dançar com a pera da da saia Querendo rodar Pelo jeito dela Pelo tempo, pela simpatia Se eu caio na roda Essa moça pode me segurar Aí ela vai querer Que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer Que eu não vá na cirunda de Lia Aí ela vai querer Que eu não saia de pinto dela E eu olhando pra pera da saia Querendo rodar a seu corpo Todo santo dia E ela ia, ela ia lá me chamar Pra dançar com a pera da da saia Querendo rodar Pelo jeito dela Pelo tempo, pela simpatia Se eu caio na roda Essa moça pode me segurar Aí ela vai querer Que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer Que eu não vá na cirunda de Lia Aí ela vai querer Que eu não saia de perto dela E eu olhando pra pera da saia Querendo rodar Assim eu vou Todo santo dia Ela ia, ela ia lá me chamar Pra dançar com a pera da saia Querendo rodar Querendo rodar Pelo jeito dela Pelo tempo, pela simpatia Se eu caio na roda Essa moça pode me segurar Aí ela vai querer Que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer Que eu não vá na cirunda de Lia Aí ela vai querer Que eu não saia de perto dela E eu olhando pra pera da saia Querendo rodar Assim eu vou Lala, ela ia, ela ia, ela ia, ela ia Lala, ela ia, ela ia, ela ia Lala, ela ia, ela ia, ela ia, ela ia, ela ia